Música É comum as cidades com expressiva frota de veículos adotarem o sistema de estacionamento rotativo, principalmente nas áreas centrais. A medida estimula o rodízio de automóveis, favorecendo tanto lojistas quanto consumidores, mas nem todos aprovam o serviço. É um pouquinho mais barato, pelo amor de Deus, não tem encabimento. Olha o preço do combustível nessa careza. Tu sai, tu paga esse estacionamento absurdo, que isso aqui é um roubo, cara. E o que tu vai fazer? Daqui a pouco começa a te faltar em casa um litro de leite, uma fruta, um remédio, eu tomo um monte de remédio por mês. Além do custo, algumas cidades da região estão em desacordo com a resolução 45 do Conselho Estadual de Trânsito, o CETRAN. Esses municípios aplicam multa caso a notificação de tempo excedido não seja paga em determinado prazo, o que varia de 24 a 48 horas, o que é ilegal. O município, se quiser multar, precisa fazer isso no momento da infração e na presença do infrator, explica o presidente do CETRAN, Ivan Carlos Pogeri. Com isso, o agente de trânsito, ao ver um veículo infringindo a determinação do estacionamento rotativo, deve chamar a Brigada Militar ou a Guarda Municipal para aplicar a multa no ato. Legenda Adriana Zanotto